Bom, você vai acompanhar agora o depoimento de uma jovem de 18 anos que conseguiu escapar com vida de um homem que passou dias monitorando a vítima. Essa é a história da Kaline, que foi sequestrada, abusada e acorrentada dentro do carro do agressor. Uma história que ela quer que seja um alerta contra a cultura do estupro no Brasil. Oito horas de pânico. Eu ficava me perguntando, tipo, agora eu vou morrer? Chegou o fim? Ninguém vai conseguir me escutar, ninguém vai conseguir me ajudar. Um crime planejado em todos os detalhes. Se sequestrou, que levou até o local de trabalho, começou a trabalhar, parou, voltou, praticou violência sexual com ela dentro do carro e voltou a trabalhar normalmente. E como um grito de socorro pôs fim a tamanho desespero. Eu tentei gritar o máximo que eu podia até que eu realmente não aguentei mais. Coti é a região metropolitana de São Paulo. Na última segunda-feira, Kaline, uma jovem de 19 anos, chegava para trabalhar neste laboratório de produtos naturais pouco depois das oito da manhã, como fazia todos os dias. Uma rotina acompanhada de perto pelo pedreiro José Wilker Ferreira dos Santos. Eu já havia visto aquele carro outras vezes ali perto do meu serviço, só que estava acontecendo uma obra na rua da empresa. E como haviam muitos trabalhadores ali, eu pensava que poderia ser o carro de algum deles. O carro estava sempre parado no mesmo lugar. A ideia era evitar as câmeras de segurança. José esperou o dia perfeito para atacar, sem outras pessoas na rua. Quando Kaline passou, ele agarrou a jovem e a jogou para dentro do carro. Ele passou uma corrente no meu pescoço, me acorrentou ao encosto do banco de trás. Mas, nesse momento, eu entrei em desespero. Bem no canto das imagens da câmera de segurança, é possível ver que Kaline conseguiu sair do carro uma vez e lutou para fugir, mas não teve sucesso. Mesmo assim, nesses poucos segundos, ela fez uma coisa que seria crucial para salvar a própria vida. Eu esperei ele descer do carro para eu abrir a porta de trás e comecei a gritar pelo nome do meu supervisor. Foi questão de segundos, ele conseguiu me imobilizar de novo. E aí, ele já colocou a faca novamente no meu pescoço e começou a brigar comigo, falando que não era para eu fazer aquilo, que se eu continuasse gritando, que ele ia me matar. José saiu em disparada com o carro, mas o grito de Kaline foi ouvido por um funcionário do laboratório, que chamou imediatamente a polícia. Assim que descobriram quem era a vítima, a família também foi informada. A única pessoa a não entrar na empresa foi ela e que ela havia chamado a polícia, mas que era para mim já procurar Kaline desde então. Eu não conseguia pensar nada, só nada. Eu só conseguia pensar. Eu preciso encontrar minha irmã. Eu preciso da minha irmã. Não importa o que eu tenha que fazer. A gente não parou um minuto. Um minuto porque a gente sabia que cada minuto seria crucial. Se a gente não trabalhasse, a gente não ia conseguir encontrar ela. Enquanto a polícia, família e amigos faziam de tudo para encontrá-la, a jovem tentava se manter calma e se concentrava apenas em sobreviver. Eu tentava, tentei nessa hora, poupar as minhas forças porque eu não sabia o que ele ia fazer comigo, então eu falei, eu vou ficar quieta e vou pensar o que eu posso fazer. Kaline foi trazida para esse condomínio que fica a alguns quilômetros do laboratório. José conhecia bem o lugar porque trabalhava numa obra aqui dentro e levou a jovem para a garagem da casa. Durante o caminho, ele chegou a dizer que se tratava de um sequestro, pediu o cartão e a senha do banco. Mas quando o carro parou, Kaline se deu conta que estava diante de um estuprador. Ele parou o carro ali em frente e é nesse momento que ele vem para o banco de trás e fala, eu vou te levar para o caixa, mas antes eu vou fazer outra coisa com você. Porque eu não consigo nem repetir as coisas que ele falou para mim, o modo que ele falou para mim. E nesse momento eu só conseguia chorar e implorar para ele para que ele não fizesse isso. Eu comecei a oferecer dinheiro, falei uma quantia mais alta, comecei a implorar e ele falou que ou eu ficava quieta ou ele ia me bater mais. Então eu só fechei o olho e tentei pensar que eu queria que aquilo acabasse logo, porque eu não tinha mais o que fazer. Ela ainda ficou acorrentada no carro por horas, enquanto José trabalhava na obra. Ele falou para mim, eu estou trabalhando aqui do lado e eu estou vendo tudo o que você está fazendo. Se você tentar fugir, eu vou te matar aqui mesmo. Enquanto isso, a polícia investigava o paradeiro dela. Através de câmeras de segurança, foi possível identificar a placa do carro e a partir daí chegar o dono. O veículo estava no nome da esposa do criminoso. Assim que ela recebeu essa notícia do possível envolvimento do veículo dela no sequestro, ela tentou contato com o marido, conseguiu num primeiro momento perguntar onde ele estava e que ele teria dito que estava trabalhando, mas também não disse o endereço. Foi uma irmã de José quem ajudou a polícia a encontrá-lo. Essa irmã conseguiu contatar outras pessoas, outros parentes, cunhado, irmão dele, que no final da tarde já nos disseram qual seria o condomínio onde ele estava prestando serviço. Então isso foi essencial. O caso estava prestes a ser resolvido, mas ainda longe de um final feliz. Depois de ser abusada e ficar horas acorrentada, Kaline teve que lutar pela própria vida. Ele já enrola o fio no meu pescoço e começa a me sufocar. Só que como eu estou deitada no carro, eu consigo subir o meu corpo para eu cair para fora do carro e a corda se afrouxar. E nesse momento eu seguro a corda e já puxo da mão dele. E nesse momento a primeira coisa que eu falo é 20 mil reais. Eu te dou 20 mil reais se você não me matar. Já sabendo que era procurado pela polícia, José desistiu de matá-la naquela hora e preparou a fuga. Mas a polícia chegou antes que ele conseguisse sair do condomínio. Ele se rendeu. Ele começou apenas a dizer, sou trabalhador. Sou trabalhador. O que vocês querem comigo? Sou trabalhador. Nesse meio tempo da abordagem, nós ouvimos barulho dentro do carro. E aí o investigador abriu a porta e se deparou com a vítima, acorrentada, chorando, apresentando lesões faciais, bastante emocionada. Eu só consegui acreditar realmente que eu estava indo para a minha casa quando eu sentei no banco do carro do policial. E só naquela hora eu pensei assim, meu Deus, eu estou viva. Não é possível que eu esteja viva, porque, assim, naquele momento eu já não tinha mais esperanças. José Wilker foi indiciado por lesão corporal, sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável. Como ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime, 19 anos atrás a pena pode ser ainda maior. A pena pode exasperar 40 anos. No reencontro com a família, muita emoção. Como se eu estivesse na maternidade e a Kaline estivesse nascendo de novo. Esse foi o momento. E uma pergunta que ninguém consegue responder. Então eu só pergunto até quando? Até quando os homens vão fazer isso com a gente? Conversamos com uma promotora de justiça. Ela classificou a violência sexual como uma epidemia global. E explicou por que as mulheres são a grande maioria das vítimas. Isso tudo está dentro desse caldo da cultura do estupro, né? O quanto as meninas e as mulheres são questionadas, duvidadas. Quando elas contam que sofreram algum tipo de assédio ou violência, a primeira situação, a primeira reação é duvidar. Será que ela está falando a verdade? Para a promotora, o combate ao estupro começa na educação das crianças. E também passa pela importância de denunciar todos os casos. O medo do julgamento, o medo do dedo apontado, o medo da culpabilização pode calar. A vergonha, o estigma pode fazer calar a mulher. Se é necessário a gente fazer um alarde, se é necessário a gente mostrar, se é necessário a gente colocar uma foto, vídeos, então que seja feito, porque as pessoas precisam acreditar nisso, as pessoas precisam mudar em alguma coisa.